Meus queridos amigos, hoje nós vamos falar sobre por que evitar críticas ao governo Bolsonaro é tão importante para solidificar o projeto de país da direita brasileira. Antes de qualquer coisa, eu peço que você se inscreva aí no canal da MBL, deixe sua curtida, compartilha, porque esse recado é muito importante. Se o PT estivesse no poder no meio dessa pandemia. E é essa reflexão que eu quero trazer para vocês, do porquê nós não devemos criticar o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro nesse momento. Vocês imaginem se tivesse passado um ano de mandato do governo Haddad. O que nós já não teríamos visto de absurdo sendo perpetrado pelo governo federal. Imaginem a aprovação de uma lei de abuso de autoridade, sempre foi bandeira do PT, bandeira de Renan Calheiros. Imaginem limitação de delações premiadas para matar a Operação Lava Jato. Imaginem um petista na Procuradoria Geral da República, um inimigo da Operação Lava Jato, que matasse a operação e não denunciasse nenhum político, não denunciasse nenhum deputado, nenhum senador. Imagine, como advogado-geral da União, um indicado de diastófoli, talvez. Imaginem um programa de aumento de gasto público, de endividamento, que jogasse num buraco a nossa economia. Imagina se o PT estivesse no poder e se nós criticarmos Jair Bolsonaro e permitimos a volta do PT no poder. Se o PT não sancionaria o fundo eleitoral e moral que todos nós combatemos. Imagine se o PT voltar ao poder. Se nós tivéssemos aí, o Congresso Nacional, vamos supor, tomasse uma iniciativa de diminuir os poderes do Supremo Tribunal Federal, com certeza o PT, Haddad, vetaria uma lei para diminuir, para manter os poderes do Supremo Tribunal Federal. Imagina, se o PT voltar ao poder, a gente pode ver aparelhamento da Polícia Federal, a gente pode ter investigações envolvendo pessoas próximas ao eventual presidente Haddad. A gente poderia ter os MAVs, lembra dos MAVs? A militância em ambientes virtuais financiada com dinheiro público. Gente loteada em gabinete nas redes só para assassinar a reputação de todo mundo que discorda do PT. Imagine o absurdo disso, Haddad, estando no poder, poderia ter feito tudo isso. E pode voltar ao poder em 2022. É por isso que eu peço tão veementemente para você que assiste esse vídeo. Não critique o nosso presidente patriota, cristão, defensor da moral, da família brasileira, combatente da corrupção, defensor do liberalismo econômico. Não caia no jogo da esquerda, não caia no jogo dos comunistas, da Globo, da imprensa, de criticar o presidente Jair Bolsonaro. É tudo isso que eles querem. Vocês imaginem, imaginem a esgotosfera do governo. Imagina o Haddad no poder, tendo uma rede de blogueiros, de blogueiros para defender o Haddad. Tudo isso financiado com dinheiro público. Ou de empresários ligados ao governo. Realmente seria uma coisa desastrosa, né? Imagina o Centrão tomando governo. Pô, imagina o governo Haddad, com certeza. Haddad teria reuniões e concederia cargos para Valdemar da Costa Neto, para Ciro Nogueira, para Chiberto Kassab. Vocês não querem que isso aconteça, né? Que isso volte a acontecer. Por isso, é de fundamental importância, meus amigos patriotas. Que a gente não critique. Você pode ter críticas. O presidente pode errar, não é perfeito. Como nenhuma pessoa é perfeita. Ele é Messias, mas não faz milagre. Porém, com certeza, com o PT seria muito pior. Com certeza, todos esses absurdos que eu coloquei agora com o PT já teriam acontecido. Vamos defender o nosso presidente. Vamos defender a nossa pátria. Nossa bandeira jamais será vermelha. A Lava Jato jamais vai acabar. A gente jamais vai ter um presidente que vai atacar o juiz Sérgio Moro. A gente jamais vai ter a sanção de lei de amuso de autoridade. Jamais vai ter sanção... Sei lá, imagina se fosse sancionado um projeto do Marcelo Freixo para criar um juiz de garantia. Isso com certeza já teria sancionado num governo Haddad. Com certeza já estaria implementado. Imagina. Projeto do PSOL sancionado pelo presidente. Só se fosse o PT no poder, óbvio. Então, vamos impedir que esse absurdo aconteça. Preservar o nosso presidente. Porque agora é o momento dos patriotas se unirem. É isso aí. Vai Brasil!